Uma vez me desprezou, pois é, hoje eu não tô mais a pé Lembra do menor da antiga, não é mais ralento Agora tá enjoado, virou empresário E agora a gente tá parecendo uma concessionária E de Tiger eu passei, da bandida avistei Aquela que não dava bola na escola Confesso que travei, minha nave eu parei Mas só pra amiga dela subir na garupa Sovral, só corte, tchau, dentro da favela É a lei do retorno, tô com as amiguinha dela Sovral, só corte, tchau, dentro da favela É a lei do retorno, tô com as amiguinha dela Sovral, só corte, dentro da favela É a lei do retorno, tô com as amiguinha dela Uma vez me desprezou, pois é, hoje eu não tô mais a pé Lembra do menor da antiga, não é mais ralento Agora tá enjoado, virou empresário E agora a gente tá parecendo uma concessionária E de Tiger eu passei E a bandida avistei Aquela que não dava bola na escola Confesso que travei, minha nave eu parei Mas só pra amiga dela subir na garupa Sovral, só corte, tchau, dentro da favela É a lei do retorno, tô com as amiguinha dela Sovral, só corte, tchau, dentro da favela É a lei do retorno, tô com as amiguinha dela Sovral, só corte, dentro da favela É a lei do retorno, tô com as amiguinha dela Sovral, só corte, dentro da favela É a lei do retorno, tô com as amiguinha dela E aí E aí E aí E aí